Sente o ritmo! Sente o ritmo! Ai, ai. E aí? Aqui é o Zangado e hoje é o dia especial desse jogo há muito esquecido e que hoje eu vou relembrar ou apresentar pra vocês. Jovens, hoje destrago, Sunset Riders ou Cavaleiros do Pôr do Sol. Então vamos ao nosso ritual padrão, não após as coisas que vocês estão fazendo no momento. Vai lá, lava essa mão, prepara um lanche com Isalé pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Sunset Riders, eu não vou mentir, ele não é nenhum grande clássico revolucionário ou algo que influenciou a história dos jogos, nada disso. Ele só é um jogo que fez parte da minha infância, sendo um daqueles jogos que você zera um milhão de vezes, sabe? Porque todo gamer sempre tem uma listinha ou um top 3, um top 5 de jogos que você viciou tanto que você até quebrou o jogo. No sentido assim de zerar sem morrer ou sem usar cura ou em pouquíssimo tempo, é ou não é? É, no meu caso a lista é um pouquinho extensa, alguns exemplos seriam Donkey Kong 2, Mario World, Super Punch Out, aquela versão do Super Nintendo, Resident Evil 2, nossa, Quake 1 nem se fala, e Sunset Riders, entre outros, tá? A lista segue. Lembrando que vários destes eu já fiz sagas ou especiais, é só procurar no canal. Sunset é de gênero run and gun, corra e atire, desenvolvido e publicado pela Konami, lançado em julho de 91, inicialmente pros arcades e mais tarde ganhando versões pra consoles, essa que foi a que eu joguei até meu olho quase cair. E vamos lá, começando pelo enredo que clara, não é nada profundo e só serve pra justificar as coisas. Eles se passam em uma versão fictícia do velho oeste americano, onde criminosos como Pocoloco, o banqueiro corrupto Simon Gridwell e o elegante inglês diabólico Sir Richard Rose causam o terror. E como é de costume em jogos com essa temática, eles são procurados, vivos ou mortos. Nisso teremos quatro heróis, ou pistoleiros, caçadores de recompensa, Steve, Billy, Bob e meu favorito, que eu sempre jogava, Cormano, que irão atrás destes bandidos. Tirando a aparência de cada um, que você podia julgar como cada um seria, ah esse aí é o galã, esse aí é o bonzão, enfim, eles não possuem história nenhuma, é sério mesmo. E suas diferenças principais são suas armas, podendo ser jogado em até quatro jogadores, bem no estilo come ficha, com muita coisa acontecendo na tela, e os quatro heróis devem caçar os caras maus, e pronto. E como o jogo funcionava, também sem segredo, o objetivo é derrotar os foras da lei citados, como boss fights, através de oito estágios, sendo que cinco estágios são jogados a pé, e dois a cavalo em um em um trem. No maior estilo contra, já fiz saga, você anda, podendo mirar em oito direções diferentes, e atira em tudo que se mexe, e aparece na tela, enquanto coletamos itens de bônus de pontuação e power ups. A razão, pra eu gostar de Cormano, que vocês estão vendo ele no gameplay ao fundo aí, é que o tiro dele não saia em linha reta, e isso favorecia pra atingir mais inimigos. As fases eram divididas entre a parte de baixo e a de cima, os personagens tem interações com o cenário, podendo alternar, você vai enfrentando ondas de inimigos, enquanto desvia de balas, o jogo trazia humor nas animações caricatas dos personagens, ou nas situações absurdas, como por exemplo, você andar por cima de touros como se fosse super normal, existiam fases secretas, o jogo segue no estilo tomou dois danos morreu, e lá se foi a ficha, mas Sunset, apesar de difícil, ele não era roubado, havia um equilíbrio. Em alguns momentos, tínhamos ali muitos inimigos em tela, isso é fato, mas eles pensavam pra fazer as coisas, e a velocidade do jogo era moderada. Existiam muitos arcades piores, inclusive que eu já fiz especiais aqui, algumas máquinas eram roubadas mesmo, traziam um gráfico pixelado, com pequenas dublagens, com um chip de som bem ruimzinho, porque era difícil de entender as vezes o que o personagem dizia, era muito grrrr, com uma trilha sonora, mesclando aquela vibe faroeste com aquela típica sonoridade de arcade super bem animada. Sunset não foi um jogo que marcou muito sua época nos fliperamas e consoles de mesa, mas me marcou na minha trajetória como gamer, eu adorava jogar com meus amigos de infância e sozinho, naquela obsessão de bater meu próprio recorde. O jogo teve média de 8.7 nas reviews das revistas especializadas, e dados sobre suas vendas não existem, mas imagina-se que não foram boas, por não ter recebido uma sequência. E bom jovens, então é isso. E aí, conheciam o Sunset? Sim? Não? Comenta aí? Provavelmente não, né? E vocês? Quais são os jogos que vocês zeraram trocentas vezes, e mesmo que não sejam incríveis, marcaram vocês de alguma forma? Comenta aí, bota sua listinha aí, pelo menos o top 3, o top 5, um grande abraço, tudo de melhor, valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.